Theresa May poderá admitir-se se o acordo do Brexit passar no Parlamento. Terá sido isso mesmo que a primeira-ministra britânica comunicou numa reunião de emergência com o executivo e nome-chave do processo do Brexit, como Boris Johnson, em Sheckers, a casa de campo da chefe de governo. Entretanto, as figuras apontadas pela imprensa britânica como estando por detrás de uma alegada conspiração para a afastar, dizem que nada disso faz sentido. Mudar de chefe de governo não nos vai ajudar, nem mudar o partido no governo. Temos de debater a verdadeira questão que é, que tipo de Brexit pode o Parlamento aceitar? Não é o momento de mudar o capitão de navio. O que precisamos é de estabelecer um caminho claro e é o que a primeira-ministra está a fazer ao tentar obter um acordo que respeite o mandato conferido pelo referendo. Cerca de um milhão de manifestantes voltaram a pedir o segundo referendo em Londres este fim de semana. Os próximos passos estão a ser debatidos. Os deputados deverão organizar os chamados votos indicativos durante a semana para tentar encontrar um caminho no seio do Parlamento à margem de meio. O que é a passagem de viagem é o lugar de triunfo que é o dia que se tornou? O que é a passagem de viagem? O que é a passagem de viagem? O que é que se tornou? O que é a passagem de viagem? Tchau.